DJ MT da Serra, porra, é ele que as piranha preferem no bagulho DJ WS da Igreja, porra, diferencial na putaria, é ou não é, porra? Fala que é, porra, fala que não pra ver se não é maestro, cheio de tiro Vê cá, buceta, vê cá, buceta Então taca, 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 bucetão Então taca, 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 bucetão Dançando Paola Dança Dançando na pica loucona de lança Faz galopito pau Faz galopito pau Faz galopito pau Faz galopito pau Rabuzeta no meu fuzicur Ela joga a buceta lá em cima, desce a buceta lá em baixo A da zona norte vai jogar, a da zona sul que vai jogar A da zona norte vai jogar Desce, desce, desce Joga xereca e lota capiru Aqui no baile da igrejinha vai começar o roça-roça Aqui no baile do serrão vai começar o roça-roça Roça, 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 roça Vai começar o roça-roça Toma, 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 toma Bom de tiro, bom de sexo, bom de gun na coração Bom de tiro, bom de sexo, bom de gun na coração O Fabinho é bom, o WS é bom NT da Serra é bom, os amigos é bom Bom de tiro, bom de sexo, bom de gun na coração Bom de tiro, bom de gun na coração O Fabinho é bom, o WS é bom NT da Serra é bom, os amigos é bom